Olá galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o Banco Central do Brasil comprou a maior quantidade de ouro das últimas duas décadas em apenas três meses. Na época que as compras aconteceram entre maio e julho de 2021, o Banco Central se negou a responder aos questionamentos da imprensa sobre a aquisição do metal precioso, escapando até mesmo da lei de acesso à informação com um suposto sigilo bancário que lhe dá carta branca para assegurar informações de interesse público. Apesar da indisposição que a administração de Roberto Campos Neto pareceu ter com a transparência, dados do Fundo Monetário Internacional, o FMI, mostraram que o Banco Central foi o terceiro país do mundo que mais comprou ouro em 2021, atrás apenas da Hungria e Tailândia. Tudo começou em maio, quando o Banco Central comprou 11 toneladas de ouro na primeira aquisição do tipo desde novembro de 2012. Em junho, o Banco Central adquiriu uma quantia ainda maior de 41 toneladas do metal precioso e em julho adicionou mais 8 toneladas à reserva. Em apenas três meses, o Banco Central realizou a maior compra de ouro vista desde o ano de 2000. Nesse ritmo, as reservas internacionais do Brasil fecharam julho com cerca de 129 toneladas de ouro. Essa é a maior quantidade de ouro em posse do país desde novembro de 1999, uma quantia que equivale a R$ 39 bilhões. O Banco Central do Brasil só veio a confirmar a compra de ouro quase um ano após a aquisição, no relatório de gestão de reservas internacionais publicado em março deste ano. No documento, o Banco Central informa que fechou 2021 com 2,25% das reservas internacionais investidas em ouro. Mesmo com as quantias e as datas das compras esclarecidas, ainda ficam no ar questões relevantes que o Banco Central se nega a responder. De quem foi esse ouro comprado? São barras de ouro ou apenas títulos? Se o ouro é físico, está sob custódia de qual instituição? Onde está armazenado e qual o motivo da compra? E bom pessoal, o engraçado é que tudo isso deve constar no portal da transparência, então além de não informar publicamente e de não fazer constar isso no portal da transparência, ainda se recusam a responder sobre. Em contrapartida, a população é obrigada a dar destino do seu próprio dinheiro para o Estado. Enfim, a hipocrisia.